O que é o Cap? Capitão em si? Sim, não é? Olha como é que se chama o gajo meu? Vou convidar para o nosso festival Nem sequer convidar ele, nem sequer seja modelo O que é isto? O nome dele? É isso aí, é fácil É o Capitão O nome dele? É o Capitão O nome dele? É o Capitão É o Capitão em si Capitão em si Sim, sim Estamos a ver assim Olha como é que se chama o gajo? O preto, diz-me o preto Quero convidá-lo para vir ao nosso festival e nem sequer ser o nome dele Música Pimba Não, já tem o seu É o que é possível É o que é possível Ei si Sim, estamos a ver É o que é possível Olha como é que se chama o gajo? Quero convidá-lo para o nosso festival e nem sequer ser o nome dele Já tinha que ter um avanço Oh, together, now Não? Música Pimba Só depois de eu ser música Pimba Oh, together, now Oh, together Oh, together Calma, calma Calma, o que é agora? O Tagas está aqui a ser Quero convidar o preto Quero convidar o preto Quero convidar o preto Tema para o que é? Ok Ok Já arrarei o tema O que é que é esse festival? O que é esse festival? Música Pimba Oh, together O que é? Captain is Siri Olha, como é que se chama o preto? Quero convidar para o nosso festival e nem sequer ser o nome dele Ah, Captain Quero convidar graças para o nosso festival e nem sequer ser o nome dele Quero convidar mais rápido que isso Não precisa estar completamente fora do plano Não precisa estar completamente fora do plano Não precisa estar completamente fora do plano Que depois nós passamos, não é? Quando ele aparece o pessoal que está na rádio na mesa quase Nem quando ele aparece a samba Quero convidar o preto para o nosso festival e nem sequer ser o nome dele É isso, é isso É isso É isso É isso Agora vai achar Agora vai aparecer o livro Dou, dou Eu tenho que ter uma prescrição Música Pimba Lindo Lindo, lindo Olha, pode ser, é isso Ken 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 Estou Então, Lucy sou eu Eu Captain Captain EC Single TV Autogad, mas que raio quer dizer autogadarão?